Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de GTA. Hoje vamos trazer um pouco mais do que galera? De mod galera, dá uma olhada nesse mod aqui. Deixa eu colocar aqui uma pistola de choque para não ter problema. Galera, dá uma olhada nesse mod. Olha só esse Voyage invocadão, todo rebaixado, todo tunadão. E olha o som que ele tem aqui galera, dá uma olhada no som que a criança tem aqui. Tem, olha lá, quatro cornetas, dois super tweeter e também, olha lá, uma potência. E olha lá, já temos gente ali de rolezinho com o mesmo carro. Lembrando que isso aqui é o mod, tá? Que eu vou estar vendo se eu consigo achar o site que eu baixei para estar deixando na descrição para vocês. Olha o banco com o símbolo da Volkswagen. Tem umas... o que é aquilo ali? Latinha? Ah, o cinto cara. Olha lá, já peço em bebê cara. Dá uma olhada ali nos pedais dele. Os pedais dele, olha. Nós capota, mas não freia. Você é louco velho. Olha, pedais esportivos. Ele tem uns contagiros ali no painel. Tem o Blu-ray ali, olha. O Blu-ray não, né? O DVD player ali, olha. Que toca ali com tela. Tem os contagiros do turbo. Tudo, tudo certinho galera. Deixa eu ir aqui desse lado aqui para mim fechar a porta aqui, para ficar mais bonitinho. Fecha a porta, isso. Fecha a porta, Maicão. Isso. Galera, esse carro aqui ele é muito, 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 muito potente galera. Lembrando que ele é tração dianteira, tá? E é um mod muito bacana galera. Dá uma olhada aqui cara. Se você colar aqui num carro desse aqui, do lado de um carro desse aqui, você não passa vergonha não cara. Tu não passa vergonha não. Vamos colocar a primeira pessoa aqui. E aí moço, olha só a gente que ela tá... E aí? Tudo bem? Vamos ver qual é que é desse carro seu aí. Tá louco mina, sai da frente meu. Sai da frente cara. Vamos descer aqui galera. Vamos ver se a gente consegue entrar na Los Santos Custom para ver se eles deixam. A gente tá tunando. Existem alguns mods galera, que não tem como você tá tunando, tá ligado? Ele não deixa. Deixa eu ver se eu sei onde é que a Los Santos Custom. Tem aqui, é virando aqui. Vamos ver se eu me recordo ainda da localização. Tá dando umas travadas galera, devido ao meu PC ele não aguentar tanto, né? Meu PC ele é o basicão do básico, do ultra básico. E vamos lá. Galera, vamos ver se a gente consegue achar aqui. Vamos ver se dá pra tunar, se ele vai liberar a tunagem desse carro. Porque normalmente quando você entra... Ah, liberou galera, liberou. Vamos ver o que dá pra mudar aqui nesse carro. Tunando o chevette. Nossa, chevette. Ai, ai, ai. Tunando aqui o Voyage galera. Vamos ver aqui a blindagem. Vamos colocar 100% a blindagem. Beleza. Os freios, vamos colocar de corrida. Para-choque galera. Para-choque dianteiro. Se eu mudar aqui, ó. Vocês viram? Ele sai fora, ó. Então não adianta eu mudar. Do traseiros também, ó. Se eu colocar aquele... Por quê? Ele é uma substituição dos outros carros, né? Do blista. Escapamento. Vamos ver aqui o escapamento. O que que muda? O escapamento ele sai fumaça ali dentro do escapamento. Mas não... Olha lá. Fica dentro, tá ligado? Então não compensa. Capu, vamos ver. O capu, ele fica... Ó, ele fica 100, cara. Ele fica 100. Não compensa também. Vamos lá. Buzina. É buzina, cara. Deixa eu ver aqui. Musical. Essa aqui eu gostei, galera. Loop. Vamos às luzes. Deixa eu ver, ó. Ó, isso aqui no caso é o Xenon. Vamos ver os faróis. Cadê os faróis, cara? Os faróis primeiro, né? Xenon. Kit de farol. Latitude do... Vamos colocar em total aqui. Vou deixar dessa cor mesmo, cara. Colocar assim, ó. Um azul elétrico. Vamos lá. As placas, galera. Não dá pra mexer, ó. Não dá pra mudar. Não dá pra mudar porque já é do mod. A pintura. Cor principal. Comado, cara. Eu não vou pôr cromado nesse carro nem a pau, cara. Vamos ver aqui. O brancão assim. Prata. Ó, prata meio azulado. Ia ficar show, hein, galera. Acho que ia ficar show assim. Deixa eu ver aqui. Olha só as cores que tem, galera. Umas cores bem bacanas mesmo. Rosa choque. Colocar rosão aí, neguinha fica endoidar, hein, cara. Mas acho que eu vou deixar a cor original. Ou não. Vou colocar esse prato azulado. Cara, gostei. Gostei dessa... Que eu fosco. Não. Vamos mudar essa cor aí mesmo. Saias, galera. A saia... A saia pegou, galera. A saia pegou, mas não pegou inteira. Será que ia ficar feio deixar assim? Vai, né, galera. Não. Não vou. Suspensão. Vamos socar mais ele no chão, então. Transmissão. Transmissão. Vamos colocar no talo. Turbo. Vamos colocar também. Rodas, galera. Tipo de roda. Roda de luxo. Eu não vou mudar as rodas. Ou ficaria legal mudar a roda, galera. Porque essa roda aqui, ó. Já tá com perfil baixo. Já tá bem bacana. Low rider. Não ia ficar bacana. Potente. Também não. Off-road também não. Esportivo, galera. Eu acho que a roda dele já tá show de bola, galera. Se eu mudar a roda, não vai ser um caminhonete. Vamos ver aqui. Eu acho que a roda dele... Eu vou deixar a roda dele, cara. Essas rodas aqui não vai mudar, não. Cor do pneu, cara. Não tem como. Pneu. Design do pneu. Não tem como mudar também, ó. Não dá, ó. Seu veículo tem que ter rodas personalizadas. Pneus à prova de bala, com certeza. Fumaça do pneu. Não gosto de pôr. Janelas, galera. Vamos colocar um sul-filme no talo. E eu acho que é isso. É isso aí, galera. Tunamos o carro aí no talo. Ele já tava potente. Imagine agora, cara. Dá uma olhada nessa criança. Olha o jeito que ele vai ficar, velho. Que ele vai ficar, não. Que ele já ficou, né, galera? Olha só. Fincadão no chão. Estilo vida louca. O bagulho aqui é zica, hein, mano? E olha só, cara. Voyajão aí. O sonho do time etária. Quem sabe um dia, né? Ó, ó, ó. O bicho sai. Que isso, velho? Ó. Ah, rapaz. Vamos dar um top speed nele aqui. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu vou pegar a via expressa. Que eu acho que é mais fácil, né, galera? Cê é louco. Ah, mano. Cê é louco, velho. Cê é louco, mano. Cadê, velho? Ah, tá de brincadeira, meu irmão. Olha o meu carro aí. O que que virou, cara? Uma pancadinha de leve, hein? Vai, entra no carro. Pega o carro. Pega o carro, mano. Ai, meu Deus do céu. Ah, tá de brincadeira, velho. Eu perdi o carro que eu demorei pra caramba pra tunar, velho. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha só, cara. A roda dele, mano. O teu ataque tá bichado aí, cara. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente só deu a zoeira. Não deu pra dar o top speed porque o bicho tunou no talo. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalhead Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.